Aliás, Zé, ela tá encontrando o presente dela, né Zé? Bom dia, amigos, estamos aqui na loja do amigo Laércio Viemos aqui, eu mais a Lucilene, né? Viemos aqui escolher um presente, presente pra Anaísa, né? No próximo dia 1º ela tá aniversariando E viemos escolher aqui o presente dela, né? Muito bom mesmo aqui, ó Bastante coisa pra você escolher, gente Bastante coisa pra você escolher Pra presentear uma pessoa, né? E o presente que nós escolhemos foi esse, ó Ela tava precisando de uma televisão Ela tava precisando de uma televisão E nós escolhemos essa aqui, ó Muita boa, né? Aí vamos levar essa, gente O que vocês acham? Será que ela vai gostar? Ei, Zé Olha aqui Essa aí tu vai dar de presente pra Anaísa, né? Hein, Zé Fala aqui Tu acha que ela vai gostar do presente? Vai sim, vai amor Cadê o presente dela? Olha aqui, ó Olha aqui, Zé Fim cá, Zé Zé Olha aqui, ó Tu acha Tu acha que ela vai gostar? Ela vai amar Ela vai amar Acho que é em toda a vó Tá vendo? É de casal O que é isso aí, Zé? Cochão Cochão de casal É a capa, Zé Os desenhos do teu bolso Comprar Olha A proteção Pra não Já passar a cabeça Eu Ela vai A Zef também já tá escolhendo O presente da Anaísa, né? Pra dar, né? A Lucilene também já tá Filha dela Bora, filha dela Bora É isso aí, amiga Esse aqui é só o pequeno vídeo Que a gente veio comprar aqui O presente da Anaísa E no próximo O próximo A gente continua Entregando pra ela Tá bom? Acompanha aí Tchau Tchau E aí, rapaz Eita Aniversariante Meu filho Minha amiga Meu esposo Nós somos mais chiques É A família toda Quarto Boca quarta Chega Nós somos mais chiques Chega, tá tosta Chega, eu arrim fogo Agora tá tosta Cadê, Ninho? Chega Deixa esquentar O Silêncio tá tosta, poxa É, tá tosta também É, começa debaixo Mas vai pegar fogo É, porque tá fria Tem que esquentar Mas é de baixo Quem é que sabe É o dedo dela A Ludrizante é o isqueiro Ajuda, vai te palco De amor Vai também uma palma Amiga que é É, é, é É, é, é É, é Ajuda, é Ajuda 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 Eita, menina A festa tá bonita Aniversariagem com as filhas As filhas, né As filhas É assim mesmo É É Mãe, mãe Chegou, mãe A surpresa Ajuda 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 Top, top Você gostou, mãe? Gostei está aí o seu presente merece isso e tudo olha olha tem o presente ainda tem a caixinha da netinha é você e a minha neta olha como merece olha olha está aqui o presente que a minha neta trouxe olha que chique olha 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 mãe! lindo! cheiroso! olha acusação um pedaço preferido para quem é? eu vou dar para a Kettler o que é Kettler? na colher dos oit é o que Kettler? um pedaço é para você preferido é nem pro esposo, mas ele presta também é um pedaço do Vitória porque ela merece, não merece? nem vou dar pra minha filha, nem vou dar pro meu marido eu vou dar pra minha filha, porque ela não merece ai, agora não vai achar isso aí, toma de conta vamos dar a conta você tá curiosa eu disse pra Zé eu disse pra Zé que você ia desconfiar por causa que eu perguntei se o da Loura era bom mas você não quer dizer que eu quero a Vitória, né mãe? pois é, não sei mas eles já estavam tendo na mota e aguentando esse bolo não sei lá, não sei lá é pra tu, salva o mundo lá na peça e a gente não acredita é Zé, dá pra descer, dá? mas é o pequeno olha aqui tem mais aqui, tem mais não comeu o bolo na estante pois é amigo, esse foi o vídeo, beleza? deixa aí o seu comentário seu joinha, se inscreva, tá bom? é, fazendo aqui essa brincadeira aqui, né? pra esposa, né? brincadeira? é isso aí fiquem todos com Deus tchau eu já ouvi teu vídeo lá no Cajueiro foi se inscreveu? não olha aí, não se inscreveu, Zé é é gostou muito, não sei lá não sei lá não sei lá